Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, estamos aqui com o Roller Champions Pre-Alpha Informations e vamos lá, vamos testar aqui pela vez, testar aqui pela vez com vocês, é, aqui já vi que é invertido, né, A e B, tudo bem, então vamos lá, bonito jogo, hein Bem maneiro, hein, o gráfico está maneiro Será que eu vou ter um aprendizado, vamos lá Tá escrito ali, pré-Alpha, show de bola E aí, musiquinha maneiro também, espero que ele não tenha copyright É só apresentação por enquanto, mas estou gostando, achei interessante Gafos animais, a roda da minha PC Roller Champions Então vamos do play primeiro, vamos no play Não, quero Invitation e Ninguém Eu quero play direto, vamos de play É Acapulco Arena, vamos lá Acapulco Arena Acapulco Arena com a gente mesmo, vamos lá Música legal Acapulco Vamos lá Quem é a largada Já aprendi como é que bate A bola está ali, aquele maluco está com a bola A gente quer ver como é que já bate Sai, já bati Pô, quero tentar pegar a bola Não vai conseguir pegar a bola não Caralho, bateu Bateu no meu amiguinho Aqui, está com a bola aí, pega ele, pega ele, pega ele Caraca, não é fácil não, se eu vou te falar que não é fácil Aqui é o freadão, aqui é o freadão, aqui é o de bate Aqui é o de bate, olha Olha, ele já pode jogar Ah, fez gol, que safado, cara Ele já fez gol, porra Não se enche a perda bola Vai galera, não é muito fácil não Acho que É, parece divertido, mas fácil não Me quebrou já, cadê a bola Ali a bola, ali ali, ali, ali a bola Pô, o cara já pegou do meu player Vamos quebrar ele, pô Vocês estão de bobeira aí, pô, vamos quebrar ele Aí, tá lá, o cara veio na contramão Vamos na contramão pegar esse filho da mãe Isso daí, pô Passou pra que ir lá, é isso aí Tem que ir na contramão, então Já vi que tem que ir na contramão Vamos na contramão O cara roubou, cara Caraca, mas o controle Pô, o cara me bateu Ah, filha da mãe Vou dar um tiro Caraca, o cara já veio cumprido aqui em cima de mim Outro gol, caraca, isso foi muito simples Tá bom, já sei como é Já sei como é, já sei como é Apanha aqui, já tô vendo Aqui não é fácil encontrar os caras Eu vou começar na contramão Não, aqui me diz que não pode Ah, dane-se, vamos aqui Vamos quebrar os caras aqui Tá bom, vamos pro outro lado Ah, aqui pode ir de qualquer lado Tá bom, então tá Você pode ir de qualquer lado, tá bom Caraca, o cara já me... Filho da mãe, vai bater na tua avó Cacida, cara Que animal, cara Caraca, tentou me acertar Tu viu o cotoveladão na minha cabeça É que eu tô jogando na honestidade aqui Vou pegar ele na desonestidade agora Agora eu tô cansado de ser rosa Eu vou na contramão, dane-se Eu vou na contramão Quebrar ele E vamos na contramão Não tamo nem aí, pô Isso daí, agora sim Isso aí, agora sim Cara, esse aqui dá mais pra futebol americano De patins Do que exatamente um loto Aqui pra cá Passei Passei direto Fazer um pontinho pelo... Eita, me derrubou Cadê a bola A bola tá pro outro lado, cara Vamos quebrar ele, peraí Eu tava jogando bem, cara Lançou a bola Lançou pra onde, cara? Caraca Aí, na boa Isso aqui não é patins Não é maluco Isso aqui é... Futebol americano De patins De patins Eu vou tirar esse maluco O cara lançou a bola pra ninguém, cara Ah, eles tem que ir pro outro lado Vocês estão assim Não sei se eles estão assim Ah, o cara tá lançando a bola pro cara Lá do outro lado, peraí Fica cedo, cara Difícil, hein? Não é fácil não Bom, o bom de TD é o seguinte A gente já sabe se o jogo é bom ou se não é Se você vai comprar ou não Eu acho que eu não comprei esse jogo não Tô usando aqui, só pra vocês verem Tudo bem que eu não sou Meu Deus, como o cara joga Eu ando melhor de patins do que joga esse jogo Mas não é simples não Eita Não é simples E não é muito intuitivo não Ah, eu vi Não é intuitivo nada Não é intuitivo esse troço Maraca, eu fui pro outro lado, cara Não é intuitivo, não é fácil Vamos pra cá Fizeram outro gol Ah A gente não dava de jeito pra esse troço não Ah, mas assim, é Talvez pegando a manta Talvez seja mais interessante Três pontos Bom, galera Foi só uma gameplay Pra vocês verem o jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo O jogo é mais ou menos Eu vou jogar mais um pouquinho aqui Offline aqui Assim, gravar aqui pra testar Treinar De repente eu trago uma outra gameplay Vamos ver Se eu descobrir uma técnica aqui Mas aqui foi minha primeira gameplay Testando a demo Beleza Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixe seu like Não esquece de compartilhar com a galera E mais pro seu amigo Roller Champions Será que vale a pena? Não vale? Só testando e jogando Teste você também Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau